O galpão de sucatas desativado no Meridota foi rapidamente consumido pelas chamas. O fogo se alastrou pelos materiais inflamáveis e uma enorme coluna de fumaça se formou no céu. Seu Francisco mora num outro bairro, mas correu para ajudar. Eu estava lá na vila lá em cima, no Isaura, eu vi aquele fogaréu, eu vim para ver se eu ia passando também no mercado ali, aí eu aparei para mim, eu estava aqui esperando um bombeiro chegar no local. Daqui a pouco, poucos minutos, o bombeiro veio para conseguir apagar o fogo. O corpo de bombeiros controlou o incêndio em menos de 30 minutos e ninguém se feriu. Uma área do galpão foi isolada com fita para apurar as causas do incêndio.